Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer um quebra-cabeça com uma foto nossa. Eu fiz aqui no quadro para vocês entenderem. Aqui, vamos pensar, vamos imaginar que é uma foto da prof. Cintia. Eu tirei uma foto de vestido de corpo inteiro. Depois, eu peguei essa foto e recortei ela em quatro partes. Pode ser em duas ou em quatro partes. Duas é só assim e quatro é assim e assim. Depois que eu recortei ela em quatro partes, eu separei essas partes. Olha só, estão todas embaralhadas. E agora, eu preciso descobrir qual é a ordem dessas fotos. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho metade de um rosto. Aqui, olha, é a parte um, a parte dois, a parte três e a parte quatro. Primeira, segunda, terceira e quarta. Eu vou começar por essa e vou terminar por essa. Entendido? Então, eu preciso encontrar essas imagens para que a minha foto fique assim de novo. Para que eu consiga, depois que montar esse quebra-cabeça, deixar a minha foto certinha. Vamos ver se eu vou conseguir? Olha só, o que vocês acham? Aqui, eu acho que é um pedaço do vestido e da perna. Será que essa parte é a primeira? Hum, eu acho que está diferente. Eu acho que não, né? Deixa eu pensar. Olha, essa aqui é o rosto e uma parte do vestido. Será que é essa a primeira? Mas está diferente. Parece que está do lado errado. Então, eu acho que não. Olha só, essa é igualzinho a essa. Então, eu acho que essa é a primeira parte para eu montar o meu quebra-cabeça. Depois disso, eu preciso encontrar o outro lado do rosto. Eu acho que é esse aqui. E depois, nós só precisamos encontrar a parte de baixo, que é onde estão as nossas pernas. Ou pode ser uma foto só do rosto, uma foto três por quatro. Que vai ser aqui a nossa boca, o nosso nariz. Aqui no meu, é uma foto das minhas pernas. Aqui de baixo, fica a minha perna de cá. Então, eu acho que é essa aqui. E aqui de baixo, fica a minha perna de cá. Então, eu acho que é essa aqui. E muito bem! Agora é só eu colocar em ordem e a minha foto estará assim novamente. Aí, na casa de vocês, vocês vão pegar uma foto de vocês com a ajuda do papai, da mamãe ou de um adulto que está ajudando vocês. Vão recortar em duas ou quatro partes. E depois, vão encontrar a ordem e organizar para que ele fique um quebra-cabeça completo. E que volte a ser uma foto como era antes. Entenderam? Então, eu quero só ver esses quebra-cabeças. Um beijo e até a próxima aula!